O jogo começar. As faixas colocadas de cabeça para baixo foram o primeiro protesto contra a equipe que estava há mais de um mês sem vencer. Depois os jogadores passaram a ouvir um coro de insultos. E o protesto da Fiel ganhou uma forma original quando o Mojimirim fez 1 a 0 no golaço de Valber. A torcida deu as costas para o campo. Um desprezo que chocou até mesmo os jogadores criados no Parque São Jorge. Eu me senti como um filho rejeitado pela família. Revoltados, os torcedores pouco se importaram com o gol de empate e a virada do Corinthians. No segundo tempo, o Mojimirim voltou a empatar o jogo numa cobrança de pênalti. Mas Nelsinho, de falta, fez Corinthians 3 a 2. A vitória deixou o Corinthians com chances matemáticas de chegar à final do campeonato. Mas para os jogadores, mais difícil do que vencer os adversários será superar a revolta da torcida. A gente espera que possa manifestar de uma forma diferente, né? Que possa nos ajudar a incentivar, porque existe uma possibilidade matemática, mas existe.